Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal e bem-vindos também. Hoje vai ser dia de quê? De cuidar do cabelo, gente. Eu decidi tirar os dreads, tá? Eu fiquei, eu acho que nem um mês, gente, ou foi um mês com esse cabelo aqui. E eu vou ter que tirar por alguns trabalhos, enfim, porque também já não tô gostando muito. Então vocês vão ver aí como que eu vou tirar, tá bom? E recuperando ele depois dos dreads, né? Porque acaba que o cabelo fica muito tempo aqui, a gente não cuida direito, não hidrata. Então vocês vão ver aí como que eu vou recuperar ele. E vamos lá. Minha mãe colocou, entendeu? Ela que tire também o cabelo. E tirando os anelzinhos do meu cabelo e colocando no dela. Eu custo dinheiro. Tô com medo de cortar muito o cabelo. Eu também tô com medo de cortar muito o cabelo, por isso que eu não tô cortando. Senhora aferrar meu cabelo, será que... Ai mãe. Nossa, agora chegou muito o cabelo. Primeiro cabelo já coisado. Tava falando que eu lavei esse cabelo uma vez só, cara. De preguiça mesmo. Desvirava que eu namorava uma menina, não. Pô. Não, tá do outro lado pra você tirar uma foto? Sim, já tem coisa aqui, mãe. Eu não. Faz isso aí, mãe. Antes, depois, meninas. Ah, quero fazer uma capa pro YouTube, né? Assim. Tá tirando na mão. Tá bom. Ei, ei. Há dias já que sumiu. Eu tô só chupando isso aí. De que jeito procurou? Samara inteiro, eu tô chupando isso aí mesmo. Carol, já cansei de programar você e achar no mesmo lugar que você falou que não tava. Amor, não era pra você me ajudar aqui? Era. Ah. Eu tô chupando isso aí mesmo. Eu tô chupando isso aí. Sobrou para mim. Esta merda. Último, amor. Último. Vamos, vamos. Um, dois. Tinha prendido aqui, gente, pra varrer o chão, né? Mas olha só como que o cabelo fica. Todo estranho, né? Ele fica assim, todo texturizadinho. Aí agora eu vou fazer uma mectação nele, porque ele tá bem ressecado, gente. Bem mesmo. Podem ver aqui que tá todo palho, as pontas. Então eu vou fazer uma mectação, mas como um pré-pull mesmo. Não vou deixar tanto tempo. Se você quiser, você pode fazer, tipo, uma noturna pra deixar agir bastante tempo. Mas eu vou fazer como se fosse um pré-pull, tá? Vou deixar, tipo, uns 30 minutos só. Tirei uma sacola de cabelo, gente, ali do chão. Porque foram cinco pacotes que eu usei, né? Então foi bastante cabelo. Eu fiz uma misturinha aqui, tá? Com os óleos, tipo, óleo de rícino, óleo de cenoura, enfim. E vou passar aqui no meu cabelo, gente, de forma aleatória. Massageando bem, tá? Pra tirar todo e ser secado. Olha só. Meu Deus, gente, quando fica o cabelo trançado, o cabelo volta assim, desse estado. Então o ideal é que você faça uma reconstrução e uma nutrição. Que é o que tá mais pedindo, sabe? Passar aqui, né? Pra não desperdiçar nada. Vai saindo aqui, ó, gente. Cabelo na tua mão. Porque o cabelo fica preso mesmo na trança, né? No dread. Então quando você tira, todo o cabelo que ficou preso ali vai... Caindo, normal. Nossa, tô suada, tá muito calor. Agora eu vou prender aqui, né? Fazer um coque aqui embaixo. E vou esperar os 30 minutinhos que eu falei pra vocês, tá? Voltei, gente. E pra lavar e tratar o meu cabelo hoje, eu vou usar essa linha aqui, que é a Brilho Absoluto da Nieli Gold, tá? Ela contém vinagre de maçã e também óleo de jojoba. Então vai aí meio que reconstruindo e nutrindo ao mesmo tempo. É o que a gente precisa hoje. Então eu vou usar o shampoo e o condicionador. E também a máscara de tratamento. Renova o cabelo, traz mais vida, mais vitalidade. E é perfeito pra cabelos opacos e sem vida. Então se o seu cabelo tá aí destruído igual o meu, aposto nessa linha aqui. Então vamos lá lavar esse cabelo logo. Lavar aonde? Aqui no meu tanquinho, né, gente? De lei. Vou passar somente o shampoo, tá? Pra depois vir aí usando a máscara. Tchau, tchau, tchau. Já lavei, gente, o cabelo. Eu uso essa toalha aqui, né, que é tipo de algodão pra não deixar o cabelo com frio. Vocês já sabem. E agora eu vou aplicar a máscara de tratamento pra vir aí reconstruindo, nutrindo, enfim, tá? Essa máscara aqui eu já usei, gente. Ela é muito boa. Olha só como que ela é. Tipo, ela é consistente. Bem, bem consistente. Dá pra ver que é uma máscara bem concentrada. Vou fazer aqui a repartição do meu cabelo pra conseguir aplicar mais facilmente o creme. Prontinho. Agora vamos pra primeira mecha. Vou pegar essa quantidade. E vou aqui aplicando, gente. Iluvando bastante. O que acontece? Aqui na partezinha de cima do cabelo, quase perto da raiz, sempre fica com um emboladinho assim, sabe? Então você pode passar um pouquinho de creme aqui nessas partes. E ir fazendo assim, devagarzinho, tá, gente? Pra não arrebentar o seu cabelo. Você vai tirando esse emboladinho que fica em cima. Sempre fica, gente. É normal. Depois você vem aqui desembarassando, ó. Das pontas até a raiz. E aí você iluva bastante. Depois de iluvar bem, gente, eu jogo pra trás e vou passando pelo cabelo todo. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, né? Mas é necessário. Então vamos cuidar bem desse cabelo depois das tranças, hein? O meu, no caso, eram os dreads, né, gente? Inclusive tem um vídeo aqui de como que eu coloquei o cabelo, como que a gente colocou. Vou deixar o card aqui em cima. Podem dar lá uma olhada de como que foi feito. Tá bem explicadinho pra vocês. Aquele tanto ali só deu pra metade do meu cabelo, gente, tá? Parece que não é tanto cabelo, mas é. Gente, já tirei a máscara e passei o condicionador. Agora chegou a hora da finalização e eu vou usar o pudim de definição, tá? Da linha Cacho do Sujeito, da Niela Gould também, que eu amo muito, muito, muito. É o meu creme favorito da vida. Contém óleo de linhaça, manteiga de carité. Então deixa o cabelo, assim, super massinho, brilhoso. Não deixa com aquele aspecto, tipo, branco, sabe? Que fica aquele falsa caspa, essas coisas, não. Ele é perfeito. Então vamos lá finalizar esse cabelo com a vitagem, gente, que é o que eu sempre faço, né? Vocês já estão acostumadas. Acabei, gente, de finalizar o cabelo todo. Olha como que ele fica. E aí eu vou esperar ele secar naturalmente. Como já tá um pouquinho tarde, né? Um pouquinho do negócio do tarde. Que eu comecei a tirar os dreads bem tardezinho, assim. Eu mostro o resultado amanhã, tá? Quando ele estiver totalmente seco, já bonitinho. E um piscar de olhos, vocês vão ver o resultado desse cabelo. Voltei, gente, com o resultado pra vocês do cabelo. Olha só como que ele ficou macio, né? Brilhoso. Ele ainda tá com bastante fatura em colhimento, porque é o primeiro dia, né? Então ele tá bem definidinho, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, tá bom? E de se inscrever no canal se você for nova por aqui. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.